Futebol, pra nós uma grande alegria ter você aqui conosco e vamos começar numa rodada de boa noite. Já temos direto de cor o companheiro Deus Ivan Macedo, narrador show de bola. Ele da Papagaio FM, Deus Ivan, muito boa noite. Boa noite Zilfran Lima, boa noite ao companheiro Jorge Pinheiro, boa noite ao Luiz Cláudio, boa noite ao Cícero Souza, Rian Simon e todos os amigos que estão ligados no Bate-Bola da IguaTV. Um abraço tê-lo outra vez conosco Deus Ivan, também é da nossa equipe, é um grande amigo, um grande desportista. Vamos agora para Cedro, conversar com o nosso querido amigo Luiz Cláudio, que estreia conosco aqui dentro da equipe do esporte da IguaTV. Luiz, saiba que para nós é um grande prazer, com todas as pessoas que conversamos aí da região, as referências são as melhores possíveis. É um prazer tê-lo aqui, você que é da Rádio Montevideo, aí em Cedro, programa show de bola também. É um prazer tê-lo na IguaTV, meu irmão, seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, Fran, boa noite também ao Jorge Pinheiro, o Cícero Souza, o Deus Ivan e o Rian, que está lá na técnica. Então, realmente, é muito prazer venho aqui participar deste Bate-Bola, realmente promovido pela IguaTV, que vem a cada dia crescendo e vem dando total apoio para o futebol amador. É certo que está parado por conta dessa pandemia, mas logo logo tudo vai passar e a IguaTV só tem que crescer. E a gente, é uma grande satisfação participar deste Bate-Bola. Obrigado, Luiz Cláubin. A satisfação é toda nossa, é o nosso amigo, é o amigo do Geandro Cacá, o amigo de todos os cedrenses. E eu vou passando, vou à minha terra natal, Vazia Alegre, conversar com o companheiro da IguaTV, também da IguaTV, que já esteve conosco em várias jornadas, é amigo do esporte, é radialista e é coordenador do esporte do município, nosso querido Cícero Souza. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zilfran. Boa noite aos demais companheiros que participam deste Bate-Bola, na noite desta terça-feira. A satisfação é imensa estar com você novamente, né? Hoje, estou todo mundo mais comigo. Estamos com o pastor, que realmente é o pastor, que é o pastor, que é o meu amigo de entretenimento. Olha, a gente está cortando um pouquinho, isso é problema de conexão, mas a gente vai dar uma melhorada aqui, no Cícero, quando o pastor, o Cícero, cortou um pouquinho, mas eu acredito que vai melhorar logo, logo, se Deus quiser. Aí a gente segue até Juazeiro do Norte. Ele, o grande narrador Jorge Pinheiro, é filho de grangeiro, mas a vida toda militando no esporte, aí na região do Cariri, onde tem na Gospel FM o seu programa, o Alô Cariri. Jorge, um prazer tê-lo conosco, já fez narrações aqui na Iguala TV. É o homem da Mariquita, direto lá de Juazeiro, um prazer tê-lo aqui no nosso programa, na nosso Bate-Bola. Boa noite, Jorge. Boa noite, meus amigos da Iguala TV, do programa Bate-Bola. Boa noite, meu caro Zilfran Lima, o Rian também, que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em transmissões. Quero abraçar também o Cícero Souza, lá da cidade de Vazio Alegre, o Deus Ivan Macedo, do Icó, e o Calber, lá da cidade do Cédio. Prazer muito grande participar nesta noite com vocês e a bola vai rolar. Mariquita vai rolar hoje, meu caro Zilfran Lima. Beleza, eu quero aqui agradecer, lembrar que o Rildo deverá entrar, a gente está esperando também o Rildo Lacerda, é outro radialista, representando essas equipes aqui, equipes jornalísticas aqui da nossa cidade. Eu dizer que o Gouveia já está conectado conosco, Gerlane Lopes também já conectou, Carlos Luciano, e abraçando o Luciano, eu quero abraçar toda a equipe da Iguala TV, que hoje forma a maior equipe do interior do Estado, em nome do Cícero Roberto, do Rocha Neto, Luciano, o Ezequias Fieira, lá de Acopiara também, sempre conosco. O Cícero Rivanildo já está com a gente também, mandando um abraço aí pro Jorge Pieiro, né, o conterrâneo dele, ele está sempre com a gente. Quem já está, nossa transmissão já está no Instagram, né, Instagram da Iguala TV, que legal. Olha, e o Cícero Rivanildo, Jorge, ele está dizendo aqui, ó, o conterrâneo, Jorge Pieiro e meu amigo Cícero Souza. O Anderson Freitas, mandando um abraço aí pra o Luiz Cláudio, meu amigo Deus Ivan Macedo também, é a galera do Bahia de Candeias. E o Elialdo Souza, direto lá de São Paulo, né, o Francisco Oliveira Gonçalves também. E a minha primeira fala não poderia ser diferente. A importância da mídia hoje dentro da programação esportiva. E eu gostaria de ouvir aí vocês, começar direto lá com o Jorge. Jorge, como é que está o seu trabalho aí agora, nesse tempo de quarentena? Como é que você tem enfrentado essa dificuldade da escassez de matéria, Jorge? Pois é, Zilfra, eu queria, mais uma vez aqui, abraçar todos os meus conterrâneos lá da cidade de Gregeiro, a cidade que está no meu coração e a cidade que eu amo, aonde quer que eu esteja. Dizer pra você que isso tem sido muito difícil, esse trabalho, nessa época de quarentena, porque vocês sabem que as emissoras, elas vivem em função dos patrocinadores. E sem a bola rolar, é bastante difícil a gente encontrar aqueles que queiram patrocinar o nosso trabalho. E a gente depende dos patrocinadores. E essa pandemia do coronavírus, ela realmente tem trazido resultados difíceis, não só para o futebol, mas para a economia de uma maneira geral, Zilfra. O que a gente tem sentido aqui, a dificuldade não é diferente, eu creio. Lá em Cedro, a situação é essa também, Glauber? Perfeitamente, Pedro, a situação, as equipes estão paradas, né? Aí fica difícil para a gente apresentar o programa, que fica aquela escassez que a gente falou de um minutinho, porque o programa Show de Bola Equipo, ele, a característica é mais apoio, futebol, a dor, ao motorismo. Então, e as equipes estão todas paradas. Inclusive, com essa pandemia, né? E eu estou com duas semanas que não apresento, porque é uma folga, né? Passado. Aí, então, eu estou com duas semanas que não apresento. Estou nessa expectativa de que tudo isso passe, para que a gente possa, as atividades, né? As equipes voltam às atividades, aí vai ser as notícias do esporte, os jogos, né? As transmissões e, como o Jorge falou, né? Os patrocinadores, né? A gente vive, né? Dos patrocinadores e o futebol sem os jogos para a gente transmitir. Aí, não tem como você conseguir, os patrocinadores, possam tocar o esporte, né? Então, fica essa dificuldade. Mas vamos torcer aí, que tudo possa passar, né? Passe logo e as atividades voltem, né? O futebol volte e a coisa vai andar, com certeza. Certeza, certeza. Essa é a grande esperança. Franci Lúcia Firmino. Vai mandando um alô aí para a galera do Verdão, do São Caetano. E a missão é sua, Cícero. Diga como é que está a realidade aí também, sem a matéria-prima, principal, que é a bola rolando. Zilfran, sem dúvida, aqui em Vazelégre, é diferente das demais cidades já colocadas aí pelos companheiros. Aproveitar e abraçar os nossos vazelégrenses, os nossos esportistas, que estão, sem dúvida, acompanhando esse nosso bate-papo nesse momento. Então, hoje, aqui na nossa cidade, como coordenador do esporte do município, a gente teve que parar as nossas atividades. Mas, naturalmente, os nossos planos, o planejamento para todas as atividades, as competições nesse ano de 2020, no momento, elas estão, digamos que, de certa forma, canceladas, digamos assim, porque todo aquele desencarnamento, naquilo que a gente teve já. Então, nesse momento, a gente está realmente refletindo, avaliando, avaliando nosso planejamento e já tentando encontrar uma forma de, quando começar, nesse momento, a gente ter um plano B, já que, nessa altura do campeonato, nosso plano A, ele já foi, sem dúvida, por água abaixo. Não tem mais como realizar o planejamento que tínhamos antes desse momento e após. não será mais permitido para isso, então, também, sem dúvida, o setor financeiro não terá mais as mesmas funções de investimento. Então, é hora, realmente, de reavaliar o nosso planejamento e já começar a ter um plano B para o futuro. Sem sombra de dúvidas, fica muito difícil. O Jorge, ele, por ter sido o primeiro a responder, ele deu um caminho, um norte, que é a principal, vamos dizer assim, o principal problema, o principal enfoque de hoje, não ter bola rolando, não ter patrocínio para os programas. Eu vou falar agora com Deus Ivan, nessa primeira rodada que a gente está fazendo, Mas, antes, Deus Ivan, eu queria colocar aqui um vídeo, curtinho, para que você possa acompanhar uma pergunta que foi feita para você, de um companheiro nosso, aqui da Iguala TV. Rian, quando você estiver no ponto aí, você me avisa para a gente rodar aqui um vídeo. Eu aproveito para mandar aqui um abraço ao grande número de vídeos que nós recebemos e nós vamos colocar aqui muitos vídeos dos amigos, autoridades, desportistas, empresários. Então, vamos lá, vamos começar com uma autoridade do esporte, meu companheiro de Enel, Humberto Augustinho, que é companheiro aqui da Iguala TV, faz a técnica e ele mandou um recadinho aqui, vamos ouvir. Olá, meus amigos do Bate-Bolo de hoje, mandar um forte abraço para os participantes, um abraço à distância, né? O nosso amigo Júlio da César, Deus Ivan Macedo, Jorge Pinheiro, todos que foram participados do Bate-Bolo de hoje. Mas a nossa minha pergunta é, nosso amigo Deus Ivan Macedo, Deus Ivan, me explica um pouquinho como é que começou esse Funaré, rapaz. Esse Funaré na nossa rádio Papagada de Copa. Faz um resumo aí para a gente, como é que começou esse Funaré. Forte abraço à distância para todos, tá bom? E agora, Deus Ivan, com você. Primeiramente, boa noite aí, o nosso grande Humberto, pessoa maravilhosa. E dizer, Zilfão, que o Funaré realmente é um programa que a gente faz uma vez por semana, durante a nossa programação. E o Funaré começou, Humberto, em 2013. Na realidade, o programa Funaré, Zilfão, é uma verdadeira socialização daquelas pessoas discriminadas, do nosso ICOP. e imagine só você colocar pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que... Eu vou dar o caso, Zilfão, logo para o meu amigo Humberto. O Funaré começou com... O nosso Edmar Pereira. Edmar Pereira, Humberto, da Iguá TV. Edmar Pereira é um cidadão que tem problemas de saúde mentais, era discriminado pela sociedade coença, onde ele passava. Pessoas apelidavam ele com apelidos que ele não gostava e ele jogava pedra no povo. Ele fazia coisas realmente que não era para fazer. Mas o pessoal nunca levou amor para esse cidadão Edmar Pereira. E sim, muitos só jogavam pedra nele. E quem joga pedra, né, Zilfão? Você sabe o que é que acontece. O que é que aconteceu? Nós trouxemos ele para o programa Funaré. Foi onde tudo começou com o Edmar Pereira. Ele já tinha essa oportunidade nos meios de comunicação, Zilfão, com o nosso companheiro Marcondes Reis na ICO FM. Era uma passagem rápida que ele passava lá dentro do programa do Marcondes. Marcondes e o nome dele ele saía muito satisfeito. Depois que eu vim para a Rádio Papagaia FM, aí eu observando o Edmar, o que eu senti, ele precisava era de carinho, era de amor, era de uma palavra amiga. E o que é que aconteceu? A gente começou a incluir ele dentro da nossa programação, criamos o nome do programa Funaré. Aí hoje, Zilfão, é uma audiência total onde participam muitas pessoas especiais. E graças a Deus, Humberto, eu fico muito feliz em fazer parte de uma história de uma pessoa que antes era discriminada e hoje é respeitada. E esse cidadão, nesse momento, Zilfão, pra você ter uma ideia, ele está no momento só pedido nosso, da nossa equipe da Rádio Papagaia FM, do programa Funaré. Ele está na sua rede, nesse momento em casa, deitado, com o carinho da família e graças a Deus, ele tem mais juízo do que muitos que não têm, dos desobedientes que não fazem o isolamento social. Então, Humberto, respondendo a você, o Funaré vai para sete anos, é um verdadeiro sucesso. E eu fico muito feliz, Zilfão, só pra fechar essa parte, o caso do Edmar Pereira foi tema de TCC, do psicólogo Dr. Emmanuel, e o Dr. Emmanuel fez o TCC dele em cima de como houve uma recuperação do Edmar Pereira através de um programa de rádio. E eu fiquei muito feliz porque foi através do Funaré, onde Edmar recebe amor, recebe carinho, recebe todo o nosso respeito e hoje ele continua com os problemas? Sim, Zilfão, mas pra você ter uma ideia, é o Edmar de antes e agora o Edmar de hoje. Hoje Edmar é uma pessoa que todo mundo tem carinho, deixado de apelidar ele e todo mundo tem um respeito muito grande por Edmar Pereira. É uma pessoa que eu tenho como irmão, aprendi a amar ele mesmo, a gostar dele, a Rádio Papagaia FM tem um carinho muito especial por ele. Aí você tá ligado que o Funaré a palavra já diz. Junta a ligada toda e vira um verdadeiro Funaré para a alegria do povo vicoense. O Funaré hoje, hoje foi o dia do Funaré, Zilfão, os melhores... Imagino! Na Rádio Papagaia FM. Então, além do Edmar Pereira, nós temos o prefeito Juvenal, nós temos o aboiador Zé Alberto, nós temos o René de Dona Marinette, nós temos o parceiro, nós temos a Muiquinha e por aí vai. Temos o Mudo, o Mudo é o único que fala que eu entendo, eu faço a tradução. Então, esse é o Funaré, Humberto, que completa sete anos e é um estudo de audiência em toda a nossa região. Obrigado, Deus Ivan. Olha aí, o Funaré está explicado, eu quero mandar um abraço aqui para o Wagner Vaqueiro, grande centroavante, que está conosco também. O F Rodrigues está no Rio Grande do Norte, ligado na Egua TV, assistindo o Bate-Bola, recheado de grandes e seletos profissionais do rádio. Uma boa noite a todos, um grande abraço e vamos para frente no Bate-Bola. Rio do Lacerda, chegou aí, está direto lá dos estúdios da Rádio Liberdade, saiu do programa, entrando no Bate-Bola, seja bem-vindo, Rildo. Estão conosco Jorge Piero, lá de Juazeiro, o Luiz Cláuber do Cedro, o Cícero Souza, direto lá de Vaz Alegre e o Deus Ivan Macedo, lá do Icó, Rildão. Prazer tê-lo aqui, meu irmão. Prazer, Zilfran, demais amigos aí, forte abraço, amigos internautas, uma boa noite, prazer estar com todos vocês nesse Bate-Bola Legal, da nossa Igua TV, dos sistemas de dificuldades e aí, Deus nos mostra, nos dá sabedoria e pra outros caminhos a gente poder estar nos comunicando, isso é muito importante também, uma boa noite a todos, prazer estar com vocês. Olha, Rildo, eu vou aproveitar agora esse espaço, já que eu estou deixando aí no seu boa noite, dizer que o doutor Gabriel acaba de mandar um vídeo aqui e eu vou colocar logo depois do Ivanildo. Tem um vídeo do Ivanildo. O Ivanildo, não sei se vocês lembram, é árbitro, é funcionário da COELS, ex-árbitro da Federação Cearense, milita lá no Cariri, apitou muitos jogos do Iguatu aqui e ele deixou um recado, vamos ver o recado, acho que é mais direcionado aí ao Jorge. Vamos ouvir. Boa noite amigos da Iguatv, aqui é Ivanildo, ex-árbitro do FCF. Meu amigo Zilfran, queria deixar aqui um grande abraço para o nosso grande radialista aqui da nossa região, que é o nosso amigo Jorge Pinheiro, um cara que faz sempre um trabalho muito relevante aqui na região, na cobertura do futebol profissional e amador. E queria deixar aqui uma pergunta para o Jorge. Jorge, você acha que esse ano sobe alguma equipe do Cariri para o Campeonato Cearense 2020, aliás, 2021? Olha aí Jorge, aproveita e responda essa batata quente. Pois é, está aí o Ivanildo, quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço ao Ivanildo, ele que foi um dos bons árbitros aqui da região do Cariri, pertence à Federação Cearense de Futebol, quero abraçar também todos os árbitros aqui da região do Cariri, como também o nosso querido Lolo, que nos acompanha também neste momento, e você sabe que o Campeonato Cearense da Série B aqui na região do Cariri estava tudo organizado, inclusive já tinha contratado jogadores, tanto o Campo Grande como a equipe do Icasa, já estavam trabalhando e desses dois que caíram da Série A de 2020, suas vagas vão se abrir para 2021. E, evidentemente, que fica difícil assim da gente dizer os times do Cariri, se vai subir ou se não vai subir, porque a bola ainda não rolou. nós temos um caso também aí no Iguatu, o time do Iguatu que contratou também um excelente técnico que é o Raimundo Vagno, o Raimundin, que eu conheço há muito tempo, mas a gente espera, né, que suba ao menos um aqui da região do Cariri, visto que os três principais times aqui da região, como é o caso do Crato, do Barbalho e do Guarani, estão na segunda divisão, tem o Campo Grande surgindo aí também, que também está fazendo um excelente trabalho, o Barbalha que vai permanecer na Série A e a gente espera que dessas duas vagas que aparecem aí para 2021, meu caro Ivanildo, que suba algum time aqui da região do Cariri. A gente observando, o Icaza trouxe de volta o Flávio Araújo, o Cléber Lavô, está voltando o França, está voltando também o Zacarias e o Icaza, que é um time bastante conhecido, um time conhecido em nível nacional, fazendo um excelente trabalho. O Guarani também se propõe a fazer um excelente trabalho, trazendo o Filinho Tolanda e trazendo o Roberto Carlos. O Soares trouxe um técnico, ele é paraibano, mas militou lá no futebol carioca, militou no futebol carioca, que no caso aqui é o Carlos Nunes, mas ele mora no Paraná, tem também a equipe do Crato que está se organizando, já contratou o Rony Araújo e a gente espera que dessas duas vagas, uma seja aqui na região do Cariri. Bem, Jorge, aí foi uma panorâmica, uma geral. Muito obrigado pelas informações e isso mostra que nós vamos ter, Hildo, a grande oportunidade de começar do campeonato, porque tudo vai passar. Nós vamos ter um Jorge Piero aí, que é um cara altamente qualificado, mais um para integrar os programas, os bate-bolas durante os campeonatos, não é, Hildo? Certamente, muito bem-vindo, Jorge. Eu sou muito competente e a pergunta do Ivanildo para ele foi difícil, né? Ele, como cronista de Joao, tantas equipes da região do Cariri, foi difícil você apontar uma, mas nós, eu acredito que uma das vagas é do Icasa, é para ser. O Icasa, pelo nome que tem, pelo peso que tem, a camisa, a importância que tem o Icasa, a sua grandeza e agora com a volta do Zacarias, que certamente já teve uma passagem maravilhosa pelo Icasa, o Flávio Araújo para treinar a equipe também, com passagem maravilhosos, certamente o Icasa está se montando de uma forma para... O Flávio Alago também. O Flávio Alago, é bonitíssimo, né? Coordenador de futebol, isso é muito importante. Então, assim, acho que o Icasa, e ele tem uma estrutura, né, de treino, de base, então muito importante isso. Acho que o Icasa, uma das vagas é do Icasa. A outra, eu torço que seja do Iguatu, mas precisamos, claro, com muita cautela vir isso em jogo. Não vejo Iguatu como favorito, não vejo, mas vejo Iguatu como uma grande potência, uma vontade absurda da diretoria, também contratando para fazer muito bonito e voltar para a Série A, que é o lugar do Iguatu. Não querendo desmerecer as demais equipes, certamente, todas têm o seu lugar, mas o lugar do Iguatu é na primeira divisão. Nunca deveria ter caído. Agora, subir é muito difícil, porque só são duas vagas, então a concorrência é muito grande e, repito, uma das vagas vai ficar no Cariri, enfim, mas será da equipe do Icasa. Eu sei que os times da capital, região metropolitana ali, também são fortes, região norte, mas o Icasa vem com muita força aí com o seu trabalho, com o Zacarias voltando e o Flávio Araújo para levar o Icasa de volta à Série A do Cearense. Uma vaga do Icasa e a outra, tomara que seja do Iguatu. Muito bem, está aí, são as expectativas. Com tudo parado, mas cria-se um clima de que vai acontecer e de que vai ser muito bom. Eu quero agora colocar mais um companheiro, porque ele tem uma pergunta para o Cícero, um companheiro que a gente teve a oportunidade de estar sempre juntos, o Cícero, junto com o Suquitinha, com o Ayrton Melo. Então, a pergunta do Suquitinha, vem aí, nosso companheiro Suquita da Iguatv. Vamos lá. Olá, boa noite, amigos aí da imprensa, do Bate-Bola, da Iguatv. Aqui quem está falando é o Cícero, o Cícero, sou o Cameramento da Iguatv e também faço parte da Rádio Liberdade, onde sou operador de áudio. Hoje, vou fazer aqui uma perguntinha que é o nosso amigo Cícero Souza, que também faz parte aqui da nossa equipe da Iguatv. Cícero, boa noite primeiro e gostaria de saber de você como é que está sendo aí o seu dia a dia, quais são os seus projetos no futuro, né? E desde já, agradecer aí a você fazer parte da nossa equipe, desejar aqui um grande abraço a todos, principalmente aí as pessoas aí da imprensa que estão participando desse Bate-Bola e ao nosso amigo Zilfray também desejar um abraço, bom programa aí para todos, fiquem em paz, fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado, Suquita, ô Cícero, me permita, antes de você responder, eu fazer um pacote duplo, porque um amigo nosso, o Joel, você conhece demais, do Alto Alegre, de tantas equipes aí, quantas vezes campeão lá no Alto Alegre, ele também participou aqui do nosso programa, sabendo que ia ter o programa, sabendo que você ia participar, ele aproveitou e mandou aqui um vídeo, aí a gente vai endossar uma pergunta com a outra para que você aproveite e já responda as duas, tá certo? Lembrando que o Suquitinha quer saber dos projetos futuros aí, do Cícero como coordenador, e aí vamos ouvir aqui, o Rian está preparando o vídeo do Joel, enquanto isso eu digo que o Hélio Abreu está mandando um abraço lá de Quichelô, o Wagner Vaqueiro também está conosco, o Lândio, lá da Muriçoca, o Lândio Bala, obrigado Lândio, Odilon Melo, Odilon faz parte da Quatro Amigos, ele com o Dedé Pinheiro, com o Preá da Mídia e o Emanuel Gravações, juntamente com o Odilon Melo, direto de São Paulo, divulgando sempre os nossos programas, e também a Márcia Isla, de Aguaribe, um grande abraço. Então vamos ouvir o Joel, que também é de Vaz Alegre. Olá, amigos da Iguacu TV, Rio de Lacerda, meu amigo Zéu Fralima, gravando esse vídeo aqui para fazer a participação no Bate-Bola da imprensa e com os amigos da imprensa, desde já parabenizar o trabalho da Iguacu TV, que fortalece e nos ajuda muito a divulgar o futebol amador, o que a gente como dirigente faz, né, mandar um abraço em especial para o meu conterrâneo, Cicero Souza, que também vai participar aí do Bate-Bola, que está fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Esportes aqui do Vaz Alegre, a coordenação de esportes, e desejar tudo de bom para todos os esportistas da região, mais especialmente aos daqui da minha Vaz Alegre, os companheiros aí de Cedro, de Lavras, das cidades vizinhas, mandar um abraço para o meu amigo Orlando Santista lá de Iguacu, meu amigo Leivão lá no Cariúmes, um abraço a todos os esportistas da região, em nome desses aí que eu falei, e deixar aqui uma pergunta para o meu amigo Souza, como ele sabe que o Cicero Souza sabe que os caras passam mensagem para mim aqui em Vaz Alegre, perguntam como é que vai ser e tal, ontem mesmo isso não foi diferente, e vários eles estão perguntando como é que vai ficar a situação do Campeonato Municipal aqui em Vaz Alegre, diante desse problema aí do Covid-19, né, e como é que fica a situação, uma vez que mesmo as coisas se normalizando, com fé em Deus vai se normalizar, o estádio está em reforma e acabou tendo um atraso por conta dessa pandemia, eu queria saber do meu amigo Cicero Souza o que ele tem para tranquilizar todos os esportistas da região. No mais, próximo encontro aí quando Deus permitir, e ansioso por a segunda partida lá na Vila São Pedro, uma vez que eu estou na frente da equipe do Alto Alegre, mas tudo no tempo de Deus. Abraço a todos, prazerzão ter conhecido você e seu filho Zilfran Lima, e peço a Deus muita saúde e paz para vocês todos. Um abraço do amigo Joel do Freitas. Joel do Freitas é o amigo aqui do tio Tio Freitas, e tio, um abraço para você. Cícero, as duas perguntas na mesma linha e o futuro. Bom, Zilfran, primeiro abraçando o Suquitinha, que realmente é uma figura, pessoa fundamental nesse trabalho que é feito aí pela Igua TV, e eu, na minha primeira fala, já, de certa forma, fiz um resumo, ela percebeu um pouco aí, aquilo que ele anseio aí, em ter conhecimento, com relação aos projetos, por conta que a gente, de certa forma, engavidou esses projetos, porque o tempo não será mais útil para que tenha contatos e práticas. Isso eu digo referente, inclusive, a não só o campeonato de futebol, como, a evidência maior é o que está na vitrine com mais, digamos assim, importância, mas os outros eventos também, que como gestor da Esporte a gente realiza. Campeonatos de categorias de base, campeonato de futsal, outros eventos, como corrida e caminhada de boa, jogos escolares, trilha, que a gente tinha no nosso plano realizado esse ano, outros eventos também, que a gente poderia, naturalmente, ir fazendo, com que eles fossem acontecendo durante todo esse ano. Então, nesse momento, todos esses projetos, a gente está com eles, de certa forma, ali, já sabendo que não será mais possível colocar a vida de fato. Então, aí, é para esse momento, quando, abraçar, o amigo Joel, é um grande bacana, faz alegrença, o Joel, eu admiro demais pela força de vontade dele, pelas, entre aspas, brigas, digamos assim, que ele, eu digo, briga no sentido que, às vezes, uma competição, que eu, particularmente, às vezes, acho que não teria como colocar uma equipe, e ele diz que dá certo, e faz com que aconteça, então, realmente, é um trabalho bacana, um exemplo aqui para o nosso município de pessoas que lidam no futebol em especial e que têm participado de muitas competições, por muitas equipes aqui do nosso município. Então, a gente teve uma reunião com a nossa dirigência de equipe aqui do município, onde já foi colocado naquele momento um plano B para que, assim, a gente não ficasse sem as competições aqui do nosso município. Porém, esse plano B seria colocado em prática por conta do atraso nas obras da reforma que passa no nosso estado com o doutor Pedro Sáter, na Urebal, onde está passando por reforma a parte de gramado, iluminação, banheiras, vestido, algumas instalações lá do equipamento. E aí, digamos assim, um outro desafio que foi essa analisação onde a gente não contava com isso. Então, para aquele momento, o plano B agora já virou plano C por conta de tudo isso. Então, eu não sei se vai tranquilizar o Joel e os nossos esportistas o fato de não divulgar aqui o que nós temos preparado para o futuro, até porque ainda é cedo de estar vendo aqui, fazendo algumas anotações, vendo a questão do calendário, as competições que tínhamos para realizar e aqui, como eu já falei, um desafio a mais porque é uma oportunidade não contada onde ali foram realizados os jogos que foram declarados no campo. Então, tranquilizo os nossos esportistas, as nossas inteligências com a certeza de que, passando esse momento, nós teremos sim um início de uma competição que venha a movimentar todas as equipes do nosso município, até numa forma reativada. Então, para isso, é preciso que seja feita alguma competição para que, assim, a gente possa trazê-los novamente para o meio e a prática do futebol. Onde será realizado? Isso, a gente vai estar revelando no futuro. Então, mais uma vez, um abraço aí ao Suquitinha e ao Joel, representando aqui, sem dúvida, todos os dirigentes de equipes aqui do nosso município, com o qual eu abraço a cada um novamente. na verdade, é isso mesmo, é dificuldade, um campo em reforma e vamos aguardar. Obrigado aí pelas respostas, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Antônio Gessari, professor, um grande abraço, Joel, sou direto do Rio de Janeiro acompanhando a gente e ele mandou um recado para você, Deus e Vandes, olha aí, o homem ajeitou o celular, ajeitou não, rapaz, foi o Abel Neto que veio de novo, Antônio Dias, que é o Antônio Filho lá do São Pedro, tem uma mensagem do Antônio Filho aqui, viu, sai já, o nosso amigo Luciano continua com a gente aqui, o Jaida Santos, direto lá de Missão Velha, Jaida, vamos fazer o nosso programa sim, você tem muita bagagem para a gente fazer o programa conforme começamos, tá bom? Grande abraço, obrigado meu querido, Margarete Búcio, Marleuda lá em São Paulo, um beijo para você Marleuda. Bom, quero ouvir agora alguém que fale aí do nosso querido Luiz Clauber, está caladinho aí, no Cedro, mas quando quiser pode entrar no bate-papo, viu Luiz? E eu quero dizer para você que a gente conversou com o Tales, o Tales, Rildo conhece bem, o Tales é um amigo lá de Angico, Cedro, ele é organizador da Copa Juvinão e ele mandou aqui um recadinho, vamos ouvir o que é que ele diz, escutem aí. Olá meu amigo Zilfran, um abraço especial para você, para o Rio do Lacerda, dizer para vocês que estamos sentindo falta das nossas competições, das nossas atividades esportivas, mas temos vocês da Iguala TV para estar realizando esses momentos, como estão realizando agora esse bate-bola e hoje, um momento especial com a participação de vários narradores esportivos da nossa região, como o Luiz Glauber aqui de Cedro, o qual tem uma grande admiração pelo trabalho que ele vem fazendo e que ele sempre fez pelo nosso esporte. O nosso amigo Deus, Ivan Macedo, que é um baluarte do futebol da região Centro-Sul, eu tenho total admiração por ele, é meu amigo pessoal, a gente conversa bastante e a gente sabe do total engajamento e do envolvimento que ele tem com o esporte. Cícero Souza, lá de Vazia Alegre, também o qual eu tenho contato e acompanho o trabalho dele, é um, além de locutor, organizador de competição, é líder do esporte de Vazia Alegre, então tem muito serviço prestado no município e também a nossa amiga de Grangeira, ao qual eu não tenho muito contato, mas eu sei que pelo fato de estar participando desse momento, também tem sua parcela de contribuição para o nosso esporte. Então logo a gente vai estar de volta nas nossas competições, se Deus quiser, a gente espera que esse problema seja solucionado o quanto antes, para que a gente possa praticar nosso esporte, para que a gente possa ter nossa diversão no final de semana. Então eu queria aproveitar esse momento para reforçar os parabéns para a Iguala TV, reforçar os parabéns para todos esses narradores, locutores esportivos, para todas as emissoras que vêm fazendo as transmissões das competições. É através de vocês que as nossas competições são conhecidas, não só nas nossas cidades, mas em outras regiões, é através da Iguala TV que a gente está fazendo com que o nosso esporte seja reconhecido fora do estado, seja acompanhado por pessoas que estão em outras cidades, em outros estados e isso é motivo para a gente de muita alegria. Logo logo a gente vai estar de volta se Deus quiser e esperamos que o esporte seja uma alternativa para que a gente possa superar esses problemas que estão surgindo e que logo logo a gente espera que tenha uma solução. Muito obrigado, Tales. Olha aí, Luiz, você já conhece a Copa lá do Juvinão? Você já esteve lá, né? Já acompanhei, inclusive no ano passado, a gente transmitiu vários jogos da Copa Juvinão, na final nós transmitimos, realmente a gente conhece de perto o trabalho aí do Tales, mandar um alô para o Tales, com certeza está nos assistindo. E logo logo que essa pandemia passar, as atividades não voltaram. Inclusive, a Copa Juvinão iniciou no mês de fevereiro, dia 15 de fevereiro, deste ano, e teve que parar por conta, né, da pandemia. Então, a competição que é disputada no primeiro semestre aqui em Certo, a Copa Juvinão, lá na Ricos, você também, Rian, Zilfran, você conhece muito bem o trabalho aí do Tales. As outras competições aqui em Cendro, elas são disputadas no segundo semestre. No caso, tem a Copa lá na Vaca Morta, que é coordenada pelo Elson Barbosa, e tem outra competição, a Copa Antônio Monteiro, que é realizada pelo Cício Aprivo. Então, essas duas competições que eu falei por último, a Copa lá na Vaca Morta e a Copa Antônio na Vaz de Feia, elas são disputadas no segundo semestre. Só não há a Copa de Juvinão, que esse foi disputado no primeiro semestre e por quando teve que parar. Então, vou mandar um alô aí para o Tales, com certeza que está nos ouvindo. E outros trabalhos que são feitos aqui em Certo também estão parados, que é o caso do futebol de base. O Manin, todos aqui da Registro veem o Manin, um grande, grande jogador, defendeu a equipe do São José. Como o 3 em abril, o Sérgio de Sérgio também fez um brilhante trabalho que todo mundo conhece, ele hoje faz um trabalho com as categorias de base. Categoria de sub-5 até o sub-12, ele faz esse trabalho. Mas, por conta desse momento, teve que parar as atividades. Outro que faz esse trabalho idêntico ao do Manin é o Sival. Ele faz também esse trabalho e está parado por conta desse momento que a gente está passando. Mas acredito que logo, logo vai passar tudo isso e no segundo semestre a bola volta a rolar com todo vigor para que a gente possa trabalhamos na imprensa, trabalhamos no rádio, poder as transmissões para alavancar e divulgar o futebol maduro do nosso município e da região. e agora também com a Iguatv que veio também para aumentar esse leque de divulgação e o esporte só tem a ganhar com isso. Quero mandar um alô também para o... Você falou que ele até mandou foi o o Vanilson lá de São Miguel do Norte e ele faz esse trabalho também de base. ele já inclusive já leu um recadinho dele aí do Vanilson lá do Rio Grande do Norte da cidade de São Miguel. Ele esteve aqui em Cedro no mês de janeiro onde trouxe as categorias de base e enfrentou na equipe do Cedrinho a coordenada do Cival aqui em Cedro. E o jogo principal foi na categoria sub-16 a multidão transmitiu esse jogo e realmente eu quero só mandar um alô para ele que ele continue fazendo esse brilhante trabalho lá em São Miguel no Rio Grande do Norte. O Jotinha o Rui Jota foi o ovo comigo lá na cidade de São Miguel na transmissão do jogo onde a multidão transmitiu o jogo o sub-16. Então esse pessoal que trabalha com a multidão de base eu sempre destaco e bato nessa tecla no programa Show de Bola que esse trabalho tem que ser feito esse trabalho de base para fortalecer para surgir os alunos para as equipes principais do nosso futebol. Outro que está na escuta do programa que está assistindo é o Absalão grande Absalão que faz um trabalho grande Absalão na equipe do Bahia o Absalão pois é o Absalão o João Rodrigues o Derli e o Assis eles fazem esse trabalho na equipe é uma equipe muito bem organizada do Bahia eu acho que por esses brilhantes trabalhos que eles fazem na equipe do Bahia ano passado em 2019 a equipe do Bahia ganhou a Copa Juvinão foi campeão e a Copa Antônio 1 ter as duas campeões ganhou e nos veteranos o Bahia também passado foi campeão na Copa Juvinão então esse pessoal que trabalha aqui em Cedro que faz esse futebol a gente só tem que agradecer e divulgar porque isso a importância é da imprensa para divulgar alavancar o nosso futebol tem um outro que faz outras competições aqui em Cedro que é o Rivelino o Rivelino ele faz também um trabalho aqui em Cedro tem a Copa Rivelino já tem mais de 10 anos que ele faz essa competição e dúvida por conta dessa pandemia está na dúvida ainda convencei com ele essa semana talvez ele estava vendo como é que vai realizar essa competição que ela também é feita no segundo semestre do ano muito bem Luiz é isso mesmo são os amigos os amantes do futebol Rildo como eu tinha dito você vê o trabalho pessoal aí no CEDO o trabalho de base o Jorge falando aí do trabalho lá direto de Juazeiro o Deus Ivan com o pessoal dele aí no ICOR quer dizer nós temos o prazer de conviver com quem ama o esporte e o nosso trabalho graças a Deus é reconhecido e eu queria Hilton que você ouvisse esse vídeo aqui agora que é do doutor Gabriel ele fala um pouco sobre o nosso trabalho e sobre o seu trabalho vamos ouvir da imprensa aí da região centro-sul Cariri que hoje está em seu programa parabenizar inicialmente Zufran você a Iguatv por essas iniciativas que vem tendo ao longo dessa quarentena para que não deixe o futebol morrer o esporte em si nesse período de Covid-19 então parabéns já tinha lhe congratulado outras vezes mas deixo aqui em público os meus parabéns por tamanha atitude que merece os aplausos de todos que gostam do nosso futebol e sobre os convidados de hoje aí a gente como presidente de time só tem a parabenizar a imprensa de um modo geral seja ela de Iguatú de Icó como está o pessoal do Icó o pessoal de Vazaleri o próprio pessoal do Cariri que sempre faz de forma brilhante a cobertura dos times da nossa região seja ele profissional seja ele o futebol amador então a gente tem que vangloriar e tem que de fato dar os parabéns a vocês que estão nessa luta diária que fazem questão de levar de transmitir o futebol em si como é a nossa área para aqueles que não podem estar naquele momento ali de forma presencial e aqui no nosso Iguatú a gente só tem agradecer a todos os amigos da imprensa de Iguatú a gente tem uma imprensa irmanada uma imprensa ligada ao futebol unida hoje aqui representada pelo nosso grande amigo Rio do Lacerda que acompanha a associação esportivo Iguatú desde a sua fundação desde a sua origem tem programa esportivo na cidade na Rádio Liberdade então a gente parabeniza também o Rio por esse momento que a imprensa se reúne para debater sobre o futebol parabeniza o Rio também por todo esse tempo que esteve acompanhando viajando para cobrir Iguatú esse pessoal que é setorista do Iguatú todos então todos eles aqui representados pelo Rio do Mais também tem o Dejaci tem vocês e o Fran tem o Fabinho tem o Alex tem o Rubens tem uma vasta quantidade de pessoas no teste também que fazem e cobrem o Iguatú desculpa isso eu esqueci de alguns mas tem o Iguatv tem o Iguatú.net Rádio Jornal mais FM e todas as demais rádios da cidade de Iguatú então a gente só tem a agradecer a todos vocês muito obrigado por sempre estarem com a gente sempre estar comemorando quando tem que comemorar e sempre tem que estar sofrendo quando tem que sofrer mas com um ponto diferencial sendo sempre profissional e não desrespeitando desmerecendo qualquer outra equipe muito obrigado forte abraço para vocês muito bem Rio está aí a fala do presidente reconhecendo seu trabalho e o trabalho de toda a imprensa meu irmão claro a gente agradece ao Gabriel pela lembrança pela citação e aquela questão eu fico imaginando como ficou o doutor Gabriel em ver o Iguatú cair para a segunda divisão o trabalho foi feito o investimento foi feito o resultado não veio mas este ano o trabalho continua com mais afinco ainda e com apoio de todos nós certamente e na torcida para que o Iguatú volte para a Série A no campeonato cearense essa questão de que imprensa não tem que torcer tem que torcer sim é o time da minha cidade que eu amo a minha cidade e o time que a representar irei torcer sim vou dar a campainha alta no estádio se fizer gol vou pular vou vibrar porque é o time da minha cidade eu amo o meu Iguatú então vou torcer sim a equipe do Iguatú claro com profissionalismo mas vou torcer sempre para a equipe e por essa diretoria aí pelos diretores que passaram a gente torcia sempre dava aquela força e continuamos da mesma forma somos todos unidos para que o nosso futebol seja bom em todos os níveis em todas as situações o futebol amador o nosso programa de olho na bola sempre intensifica o futebol amador o futebol amador em Iguatú está em alta sim um absurdo mas o profissional é um desejo de todo mundo todos os jogadores que estão jogando no futebol amador almejam chegar no profissional se nós temos uma equipe profissional na nossa cidade então temos sim que abraçar da toda força e torcer levar adiante independente de quem esteja na diretoria e temos isto de trabalho incansado do doutor Gabriel não só de agora como presidente mas antes de ser presidente assim como toda diretoria a gente sabe que tem um presidente que está à frente de tudo mas a gente percebe a união de todos por isso que o trabalho sempre acontece e acontece da melhor maneira possível os resultados é claro que nem sempre chegam porque vemos investimentos aí absurdos de Palmeiras por exemplo acho que é um grandiosíssimo exemplo do Palmeiras lá de São Paulo o investimento que vem fazendo nos últimos anos e os resultados não estão chegando o Flamengo também vinha fazendo agora do ano passado para cá os resultados chegaram está dando tudo certo então acontece então o investimento está sendo feito e a gente parabeniza doutor Gabriel e toda a diretoria pelo trabalho e lembrando a nossa torcida sempre para que dê certo e que o time volte para a Série A do ano que vem que é o lugar realmente da equipe do Iguatú e queria aproveitar a presença dos nossos amigos aí lá de Cedro mandar um abraço para o pessoal de Cedro meu amigo Cícero Aprijo lá do Buraco d'Água o Santos lá do Buraco d'Água e que ele faz a Copa dele em outra comunidade ele faz na Vaz é feia mas ele mora no Sítio Buraco d'Água e a gente manda um abraço para ele e o pessoal aí de Candeias tem um carinho especial pela comunidade de Candeias tive um prazer de conhecer através da Copa de Urinão do ano passado é uma comunidade que tem uma história muito linda até que é uma comunidade que é mais antiga do que a própria cidade de Cedro o pessoal é muito unido muito bem organizado e a gente tem um carinho especial aí por Candeias também aí de Cedro abraço para todos vocês Rildo eu não sei como é que está a sua agenda do horário porque a gente sabe que a rádio fecha às 20 horas se você me confirma se você pode ficar depois de 20 ou se precisa sair 20 horas porque eu tenho um vídeo aqui para a gente que precisava colocar com você participando às 8 horas ainda dá tempo de colocar o vídeo aí beleza o meu amigo Jorge Pinheiro Jorge só em cima do que o Rildo falou esse reconhecimento das equipes para o profissional de imprensa aqui em Iguatu a imprensa é valorizada a gente sabe que o pessoal da diretoria do Iguatu tem um mau respeito tem um mau carinho porque a gente só pode falar do Iguatu porque profissional é o Iguatu no Amador ah não aí é uma referência onde a gente chega muito bem recebido mas eu queria saber de você aí no Cariri a imprensa também é acolhida pelos clubes já que aí são muitos aí tem Guarani tem Icasa tem o Juazeiro já teve o próprio Juazeiro o Crato Barbalha Campo Grande como é que eles acolhem a imprensa esportiva Pois é meu caro Zilfran Lima mas porém eu quero que você me permita para que eu mande um abração para o Cariri Leste Oeste o Cariri Centro porque a Iguatizê tem muita audiência aqui nessa região mandar um abraço para os desportistas para os atletas para os ex-atletas eu quero aproveitar também são duas pessoas que o Cícero lá de Vazelé conhece que é o Cláudio Souza lá da Rádio Cultura eu também fui locutor da Rádio Cultura que meu irmão Washington Pinheiro que teve o programa Bola na Rede muito tempo lá na Rádio Cultura é um comentarista quero aproveitar meu caro Zilfran quero aproveitar também meu caro Zilfran e mandar um abração também para um colega seu da Coelce lá na cidade de Granjeito toda a cidade de Granjeito também o pessoal está lá nos vendo mandar um abração para meu mano José Alci Pinheiro que foi presidente do ICASA e foi presidente da Federação Cearense de Futebol aproveitar a oportunidade para mandar um abração lá na cidade do Cedro para o meu primo o Amauril Firmino o doutor Amauril que é advogado lá na cidade do Icó eu tenho um colega meu que é conterrâneo que é engenheiro agrônomo e o Deus Ivan também conhece é o doutor Luiz Gonzaga e aí na cidade do Cedro aliás aí na cidade do Iguatu tem também um colega nosso engenheiro agrônomo que você conhece Zilfran é o Francisco Hernandes gente boníssima colegão do coração mesmo e com relação a pergunta que você me fez em relação e por sinal Zilfran estava sendo disputado aqui na região do Cariri a Copa Crato e foi parada foi parada com essa esse advento do coronavírus era lá na cidade do Crato com a participação do sub-20 do Icaza o Icaza já tinha 100% de aproveitamento dessa Copa teve que ser parada essa Copa ela é dirigida lá pelo Jean o ex-atacante do Jean Bala que você conhece bastante e com relação a pergunta que você me fez meu caro Zilfran nós temos um respeito muito grande aqui na região pelos dirigentes do futebol profissional pelos atletas nós temos um respeito também muito grande pelo futebol profissional e aonde quer que a gente chegue aqui na região do Cariri nossa opinião é respeitada é bem é bem verdade que aqui e acolá alguns dirigentes não gostam das críticas que fazemos mas nós fazemos porque faz parte do jornalismo você elogia e você também critica e está aí o presidente do Iguatú reconhecendo esse trabalho aí do Rildo e a gente sabe que o Iguatú é uma equipe bastante organizada e contratou agora um técnico que eu falei antes conheço bastante o Raimundo Wagner o Raimundin um verdadeiro cidadão na verdadeira acepção da palavra tanto dentro como fora do campo então te respondendo nós temos um respeito muito grande aqui por todos os segmentos do esporte aqui na região do Cariri Zilfran olha é isso aí que a gente queria ouvir dessa aceitação Deus Ivan obrigado Jorge obrigado Rildo mas antes do Rildo não sai agora não segura um pouquinho Deus Ivan a acolhida também aí no na região do Vale do Salgado é muito grande eu sei que a sua aceitação aí é fenomenal também é verdade Zilfran esse carinho que principalmente os desportistas amadores tem para com a gente da imprensa Zilfran é recípita os desportistas conhecem o nosso trabalho eles sabem do respeito e nós temos para com eles os presidentes de clubes os atletas amadores isso faz com que o sucesso da programação esportiva do Rio de Lacerda do Deus Ivan do Cláudio do Jorge Pinheiro realmente seja grande porque Zilfran o futebol amador realmente precisa muito da gente principalmente do nosso respeito e isso graças a Deus a gente tem conduzido com muito respeito ao Joelson do Ipó Esportivo a Chico do Castudo ao Professor Nilo lá do M ao Tales lá do Antico ao Gilberto Barbosa lá da Vaca Morta ao grande Rivelino do Cero grande esportista o Abissalão do Bahia de Candeias e por aí vai Zilfran então esse carinho nós conquistamos Zilfran o nosso trabalho e realmente a gente e o segredo é o respeito que nós temos com a negada do futebol amador desde o presidente aquele dono de time aos atletas do futebol amador porque há uma polícia do Sousa lá em Vazão Baluarte do futebol Vazia Alegrense então o que que acontece a imprensa é esportiva tem um papel fundamental para o desenvolvimento para o incentivo para o futebol amador até chegar ao profissional eu ouvindo atentamente as palavras do doutor Gabriel e ouvindo o Rio de Lacerda e o companheiro Jorge Pinheiro a gente nota que eu concordo com o Rio aqui na região do Vale do Salgado centro do sul é o azulão é o Iguatú nós temos que valorizar sempre o Iguatú porque está pertinho da gente está no terreiro aqui de casa do nosso ICO eu seria impócrita eu vou lá para o Morenão vou torcer contra o Iguatú quando eu estou fazendo meu trabalho lá para divulgar no programa Show de Bola da Papagaia FM quando estou na jornada esportiva com a Iguatv ao lado dos infãs do Rio do Bijacim todos os companheiros claro que nós estamos torcendo pelo Iguatú e concordo com o Rio mas de uma maneira profissional então esse carinho que o futebol amador nos dá essa recepção calorosa que você já já sentiu do povo vicoense para com a Iguatv no estádio municipal de Ipó lá na Copa M com o nosso amigo Enil do Edinaldo então lá no Tales onde a casca é mole e o miolo é duro como o Tales muito bem diz então esse carinho é que nos é o nosso combustível para dar sequência ao nosso trabalho de Zilfran é isso e Zilfran Oi Zilfran pois não eu queria fazer só eu queria só fazer só duas colocações bem rapidamente fala Zilfran as cestas básicas que foram disponibilizadas pela associação dos atletas elas foram distribuídas aqui na região do Cariri e quem fez essa distribuição foi o ex-atleta Jean Bala e o ex-meio-campista Jonas e com relação ao estádio de futebol você sabe que aqui no Juazeiro está sendo construída a Arena Romeirão então Crato e Guarani vão disputar a série B lá no Inaldão na cidade de Barbai e Campo Grande e Crato lá no lá no lá no estádio de Crato aproveito a oportunidade aqui para dizer para vocês também que o Lamar o que era chamado o Príncipe que era secretário de esporte da cidade do Crato deixou a secretaria em virtude de ser candidato a vereador e também aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço aqui para meus dois sobrinhos é o Cícero Roberto e o Robson Juliano que estão nos acompanhando então aí era um panorama assim mas mas o Jorge só me permita o seguinte eu ainda vou falar desse tema e eu quero que você guarde essa informação não dos alô alô a família querida demais a gente tem que abraçar é porque só quem vai sair é o Rio nós vamos continuar tá bom? a gente continua né? a gente continua porque ó inclusive eu ainda tenho uma surpresinha para você uma para o Deus Ivan e uma para o o nosso amigo João Glauber ó João você aguenta aí viu? tem coisa aqui viu? é porque o Rildo tem um horário o Rildo tem um horário dele na rádio e aí a gente tem que respeitar o horário que a rádio fecha lá e aí eu vou pedir permissão a vocês para colocar o o áudio que eu tenho aqui Rildo o trabalho que você faz é como é o trabalho do Jorge como é o trabalho do Deus Ivan do Luiz é um trabalho de amor e eu durante 20 anos acompanhei fizemos um programa juntos sei da dedicação quantas vezes vinha do trabalho e voltava para o trabalho e esse trabalho é ele tem uma pessoa que vai falar agora que é para que todos que estão acompanhando Iguala TV possam perceber a sua importância como imprensa como radialista a sua participação dentro da equipe da Rádio Liberdade vamos ouvir o nosso diretor aí Luiz Vasconcelos quer mandar um recado para o Rio de Lacerda Olá amigos passando por aqui para parabenizar o companheiro Rio de Lacerda esse amigo que há 23 anos está na Rádio Liberdade AM de Iguatú apresenta o programa de olho na bola um programa de grande audiência e por sinal o único programa de esporte que a Rádio Liberdade mantém hoje e a gente não poderia fazer diferente a gente gostaria de parabenizar o Rio por esse empenho que ele vem tendo durante tantos anos essa vontade de levar informação no mundo do esporte tanto na parte local como na parte regional e como no nacional então é importante sim essa iniciativa do Rio como eu falei são 23 anos num trabalho sistemático do dia a dia de segunda a sexta a partir das aliás das 18 às 19 horas na Rádio Liberdade AM de Iguatú ao Rio os nossos parabéns olha aí Rildão nosso diretor querendo reconhecer o seu trabalho que coisa bonita parabéns que legal muito obrigado meu amigo Luiz é uma pessoa que veio somar muito na Rádio Liberdade com a sua inteligência a sua competência e a gente agradece pelas palavras só que deu na bola são 24 anos já começamos em 96 e agora em 2020 dia 12 de fevereiro completamos 24 anos desses 20 anos foi ao lado do Rio Fran Lima muito legal Rio Fran e abraçar todos os amigos aí você também o Rian Saima toda a equipe da Iguatv e abraçar também eu esqueci de dar um recado da minha fala anterior do nosso amigo Antônio Filho da Vila São Pedro e o pai dele do seu Antônio Dias que aniversariou ontem a gente abraça e deseja muita prosperidade muita felicidade do seu Antônio Dias que eu conheço desde a época de Vila Centenário ainda e abraçar aí meu amigo Antônio Filho sabemos do empreendimento no Sousão na Vila São Pedro e que no momento está parado por conta de todas as competições e já já vai estar de volta aí esse recadinho também pra eles olha abraçar vocês agradecer mais uma vez é que foi um prazer muito grande ter feito parte de mais um programa Latibola ao lado dessa galera maravilhosa eu queria só que você desse um abraço aí no nosso querido Edson Edson Fernandes é companheiro de longas jornadas era um dos maiores goleiros bota ele aí pra aparecer um dos maiores goleiros do futebol iguatuense fazia as maiores e melhores pontes aí Edson um abração pra você meu irmão fala aí Edson abraço eu falo pra você pra toda essa turma que está participando nesse momento falando sobre futebol de iguatu futebol da região sucesso você é 10 você sabe né valeu esse é o Edson Fernandes grande radialista o amigo do rei ei Hildo então eu posso dizer que sou um cara feliz que sou amigo do amigo do rei né de alguma coisa o Luiz Cláudio quer fazer uma fala assim pois não Luiz sim certo o Hildo ele já chegou o programa estava em andamento ele chegou mais tarde um pouco né devido ao seu trabalho lá na rádio Liberdade então o Hildo agradecer demais e parabenizar por esse trabalho brilhante que ele faz na rádio Liberdade e para um lembrando né a minha primeira narração no rádio a minha primeira transmissão a narração que eu fiz no jogo foi na rádio Cidade na época na rádio Cidade foi isso que ela passou para a rádio Liberdade mas a minha primeira transmissão foi na rádio Cidade na rádio Forte e Igualtu eu o Antinheiro Roberto Nunes e o professor João Arthur então foi o meu primeiro trabalho não esqueço foi a minha primeira transmissão no rádio de novembro de 1984 valeu Luiz que beleza rapaz companheiro né é do teu tempo é do teu tempo é quase né e quase do meu tempo e com essa fala do Luiz eu queria perguntar se você lembra quando foi sua primeira narração esportiva narração mesmo pista é já mais tempo como repórter mas na narração mesmo você lembra de quando foi a sua primeira vez rapaz lembro não eu sei onde foi foi lá no campo do Marcelão fiz a narração lá e o acho que era Kim o nome do fez um a zero lá no jogo no campo do Marcelão eu acho que eu e Tony Alvarez faz muitos anos muito bem pois bem Defrão obrigado a todos mais uma vez boa noite foi um prazer bom demais estar com vocês e quinta-feira estaremos de volta aí meu irmão boa noite a todos obrigado meu irmão felicidade abraço abraço Rio do Lacerda grande amigo do De Olho na Bola amigo da Igua TV e os amigos continuam aqui no bate-papo e eu quero aproveitar o seguinte ó só lembrar eu tenho um vídeo do Ronaldo o João Ronaldo eu tenho um vídeo aqui um material pro Deus Ivan Deus Ivan tem uma coisa aqui pra mostrar sua aqui tá bom o Ayrton Melo vai fazer também uma pergunta aqui e essa pergunta é pro Jorge Pinheiro o Antônio Filho ele é o grande organizador de competição ele abraçou o Copão do São Pedro ele tomou a frente é ex-goleiro ex-atleta mas agora vestiu a camisa de organizador e eu queria deixar essa deixa pro Deus Ivan pro João e pro Jorge e pro Cícero também claro como é importante ter organizadores que tem competência e que sabem fazer um trabalho bem feito e que acima de tudo reconhecem o valor da imprensa vamos ouvir o Antônio Filho e depois a gente dá uma rodada com os quatro falando sobre organizadores de competição vamos lá vamos ouvir o Antônio Filho direto lá do São Pedro boa noite Zilfran boa noite todos os ouvintes aí da Iguatv Zilfran eu venho aqui parabenizar a todos que fazem parte da imprensa no modo geral radialista vocês que fazem parte da TV certo Facebook o belíssimo trabalho que vocês fazem eu lembro quando eu era criança da nossa competição aqui do Copão do São Pedro a imprensa que a gente tinha era muito só rai aí eu lembro que eu viajei pro Rio e lá eu queria acompanhar mas não tinha como acompanhar e hoje a gente vê que com vocês com o papel da imprensa da Iguatv e as demais TV que tem que estão nos ajudando a gente vê nos comentários gente do Piauí do Pará Santa Catarina de São Paulo Rio de Janeiro e aí do mundo desafora né pra você ver o tamanho da importância que vocês da TV tá tendo aqui pra nossa competição e não só na nossa né na do Alto Alegre teve campeonato Iguatuense e muitas e muitas copas que tem aí então assim a gente eu mesmo particularmente eu Antônio Filho reconheço o trabalho da imprensa e sei que hoje é a peça fundamental pra uma grande competição é quando vocês abraçam quando vocês divulgam e principalmente essa imprensa da nossa região aqui que eu vejo que ela faz de coração vou citar o exemplo de vocês aí da Iguatv eu sei o trabalho que vocês fazem eu sei é como vocês gostam de estar presente nos nossos eventos então obrigado e mais uma vez parabéns pra você meu amigo nós é que temos que parabenizar um cara como Antônio Filho como o Laércio o Bruno o pessoal lá do São Pedro e eu quero puxar agora com o Cícero Cícero você esteve no São Pedro viu o nível de organização e você esteve no Alto Alegre também viu o nível de organização como é bom pra nós radialistas organizadores amantes do esporte ter pessoas que primam pela qualidade na organização Cícero com certeza Zilfran isso nos deixa de veras maravilhados no quesito trabalho que a imprensa faz quando se tem competições com essa grandeza competições dessa natureza feita com todo esse cuidado com todo esse selo e a vitrine que acaba se colocando ali à disposição da imprensa para que possa levar até mais longínquos lugares por este mundo afora falando do lado de gestão é sem dúvida um um parceiro a mais digamos assim eu cito agora como por exemplo que é uma competição que acontece aqui no nosso município que de forma particular também é realizada e diga-se de passagem muito bem realizada com a preocupação e os cuidados que tem o doutor Gilmário Prima em organizar esse evento que já chegou aí a sua 15ª missão de uma forma grandiosa e que tem chamado a atenção em todas as suas edições de equipes não só aqui da região como também até de outros estados nós já tivemos equipes participando dessa competição então isso ajuda em si a gente como gestão no município porque está promovendo o evento de forma que as equipes do município também participam e acabam sem dúvida nenhuma destacando e elevando esporte no município então essas pessoas que promovem essas competições com esse compromisso e com essa responsabilidade tem que ser a todo momento parabenizado não só pela coragem mas a forma que faz com que elas aconteçam e aquelas pessoas que estão iniciando ou que estão fazendo competições que ainda não ganharam aquele status que procurem se espelhar nessas que já tem esse nome em destaque onde é que eles acertam onde é que eu estou errando para que possa também tornar essas competições de forma a chamar a atenção e que tenha destaque através da imprensa e outros municípios porque a gente que gosta do esporte quer que todos tenham esse pé de igualdade na questão de organização e promoção do esporte muito bem Cícero isso é o ideal vamos ver o que a gente está fazendo para ver erros e não cometê-los acertos para tentar fazer igual ou melhor é esse o caminho eu quero mandar um abraço aqui para o Franciel Alves ou meu amigo Luiz Cláubre ele está dizendo que você é vascaíno nato viu não sei se ele está acertando ou se ele está brincando mas ele mandou um abraço aqui para você parabéns também aqui a Madali Madali o Cícero é uma tia minha que mora em Vazia Alegre eu sou Vazia Alegrense mas eu tenho aí eu tenho a Madali a Neia que é Dulcinea e a Maria José que é a Mazé são três tias que moram aí quero deixar aqui um beijo para todas elas João Ronaldo um abraço para você oi rapaz você é de Vazia Alegre né isso você é de Vazia Alegre e meu pai é ali de Caipu então eu estou veja bem eu estou descobrindo aqui um parentesco entre mim e você vamos puxar essas árvores peraí Jorge Pinheiro Lima viu e meu pai era ali do Caipu da Ferreira do Caipu ali era era Firmino por ali eu acho que nós somos parentes viu pois é que bom né rapaz pois é ali pertinho o Baldinho né o Baldinho é divisa com o Cedro do Zé Alegre pertinho do Caipu vamos atrás depois tomara que tenha herança vindo de lá pra cá né vou de lá pra cá eu queria pedir a permissão de vocês para a gente passar os últimos quatro vídeos um para cada um para a gente poder depois concluir o nosso trabalho mas eu queria que vocês atentassem bem a fala do nosso querido João Ronaldo ele até está mandando aqui um abraço para o Cícero né ele ele disse que foi um estouro de audiência antes da pausa da quarentena lá no São Pedro juntamente também com o Batista acho que é Batista Júnior não é isso Cícero? Batista Júnior beleza um grande abraço para o nosso amigo Batista que fez com a gente a jornada e o Luiz Clauber ia fazer a narração mas aí teve a parada mas ainda vai não tem dúvida então vamos vamos ouvir o João Ronaldo qual é o recadinho João Ronaldo? Olá amigos da IguaTV amigos internautas convidados aí do programa Bate Bola da IguaTV um abraço a todos vocês uma boa noite e aproveitar a participação dos amigos e saber como é que está aí né nos vossos municípios em vossa nas vossas cidades né como tem sido com relação a quarentena aí dos desportistas né tem havido resistência por parte de algum boleiro como é que está é estivemos ouvindo hoje pela manhã um áudio do nosso secretário aqui de esporte de Iguaçu o meu Paulino infelizmente ainda está havendo resistência por parte de alguns e que o Ministério Público né já tomou tem tomado algumas ações para proibir isso então como é que está aí em vossa cidade como os desportistas e boleiros tem se comportado nessa quarentena abraço olha pergunta super pertinente e eu queria só pedir a compreensão de todos como eu queria uma rodada geral dos quatro que fosse breve na resposta assim é para a gente poder dar tempo todo mundo fazer as participações está certo Deus Ivan o que está acontecendo em Iguaçu o secretário teve que mandar áudios e ligações para as comunidades pedindo para o pessoal não rachar não jogar bola não bater as peladas isso está acontecendo aí Deus Ivan depois os demais Zilfran no que se refere aos rachas sim infelizmente sim mas no que se refere às competições os tradicionais torneios jogos amistosos graças a Deus houve a obediência mas infelizmente em algumas comunidades está havendo rachas a gente só lamenta viu Zilfran Zilfran vamos seguir aí saindo de cor a gente tem que passar para o Cedro e Luiz e aí pessoal você tem notícia que o pessoal está insistindo em descumprir a quarentena não aqui Cedro não tem a ser não viu as equipes pararam as equipes estavam disputando competições e as equipes que jogam os amistosos todos os domingos para que eles jogam os amistosos as equipes também pararam não deram trabalho não estão obedecendo estão aí na quarentena aguardando passar esse momento para as atividades voltarem muito bem eu quero falar aqui o Cícero de Vargas Cícero Pedro Passa em Vaz Alegre diga aí o pessoal insiste em bater a pelada porque a gente sabe que os amistosos e as competições pararam mas a pelada aquele rachão continua? Bom Zilfan aqui as recomendações também foram as mesmas para que parasse amistosos os compromissos pararam porém vez ou outra a gente acaba recebendo informações em algum lugar no cantinho um pouco escondido uma turma foi lá e rachou porém eu particularmente não tenho presenciado mas às vezes chega informações de que em algum cantinho tem alguém insistindo em querer estar praticando o bate-bola E aí Jorge você tem escutado falar que aí é muito grande o Cariri já é uma área mais ampla mas você tem escutado falar dos rachões as peladas? Olha Zilfan as competições como a gente sabe pararam esses rachas também que acontecem nas areminhas pararam mas esse pessoal das academias populares eles continuam descumprindo as ordem aqui no Juazeiro existem alguns rachas e o Crato também descumprindo é tanto que o prefeito do Crato ontem baixou um decreto e está mutando quem está descumprindo essa questão da quarentena Zilfan o negócio é sério essa rodada aí foi provocada pelo João Ronaldo eu quero agora ouvir obrigado aos quatro pela informação eu quero ouvir agora o grande professor Ayrton Melo Ayrton Melo Jorge Clauber os demais já conhecem Ayrton Melo é um professor amigo nosso que aproximou-se a nosso convite da Iguatv e hoje é presença constante em todos os jogos é repórter de pista ele é comentarista ele faz o que precisar inclusive é nosso cameraman também e é um cara que a gente tem o maior carinho ele esteve um pouco afastado esses dias mas voltou com um vídeo e uma pergunta vamos ver para quem é Boa noite Zilfan Rian amigo da Iguatv eu queria dizer Zilfan eu sei que é uma alegria muito grande estar participando dessa live e principalmente para falar com o nosso amigo Jorge Pinheiro esse rapaz lá do Juazeiro que vem trabalhar com a gente eu queria perguntar a ele Zilfan sobre a alegria dele e a satisfação quando ele foi convidado para participar da Iguatv apesar dele militar na raiva e agora vem participar da televisão viu Jorge qual é a sua alegria sua satisfação de passar para a gente para os nossos internados a sua alegria de ter recebido o convite do nosso presidente para participar da Iguatv esse é o professor Ayrton Mello ele chama presidente que vocês não sabem aqui tem uma resenha sabe tem dois cargos que não existem mas eles chamam que é o presidente que sou eu deputado por eles e o vice-presidente que é Rian rapaz e o Ayrton é o presidente interinte quando eu viajo ele fica dando as ordens é uma graça isso é na hora da resenha claro Jorge a pergunta cai bem porque para nós eu respondo antes de você alegria imensa você nos ajudou demais nos momentos mais importantes e aí essa pergunta para você ter vindo saindo do rádio vindo para a TV como é que você se sentiu eu quero mandar um abração aí para nosso companheiro o Ayrton Mello que é nosso colega também do magistério eu também sou professor de matemática rapaz esse convite que você me fez e eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho fez duas narrações lá através da Iguatv lá no Campo Alegre essa última foi entre o Verdão e a equipe do Fortaleza tive a oportunidade de trabalhar com o Ayrton o Rian esteve lá também conosco que não falta o Rian também o Luciano e dizer para você em poucas palavras este momento vai ficar indelével guardado do meu coração eu tive uma satisfação muito grande e nunca mais na minha vida eu vou esquecer dessa oportunidade meu caro Zilfran muito obrigado muito bem fique feliz ô Deus Ivan ó um homem aí rapaz que fez a narração lá fez a festa com a gente entrosou quer dizer já é parte da família futuramente vai ser o Luiz Cláudio aí que vai fazer uma transmissão então em homenagem a esse momento né que você esteve lá a gente vai mostrar um gol que você narrou lá tá bom vamos as imagens o Rian conseguiu esse gol para mostrar aí na sua narração vamos lá o rebote ficou para a faísca um duelo aqui de gigantes sobrou para a equipe do Verdão já fez o lançamento erroneamente mas sabe quem aparece o balão que passou espetacularmente explode do homem do Verdão de cabeça tira ali ele chega dando com o pé de ferro mas Luzimar Siqueira entrou na grande bateu explodindo outra versão do bate rebate olha novamente a equipe do Fortaleza bateu e é gol 11 e faísca gol do Fortaleza faísca empata tocou no travessão no bate rebate o rebote ficou para a faísca balança 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 Leandro que a Mariquita está no fundo a Mariquita rapaz você não sabe como é uma alegrada que gosta da Mariquita Jorge essa Mariquita tem uma história que depois eu vou lhe contar vou contar para a galera agora também cara achamos esse gol mas pegamos um gol difícil de narrar rapaz foi um sururu danado dentro da área pois é rapaz um monte de gente e a gente ali foi esse jogo aí foi Fortaleza e Verdão foi um a um você lembra do outro jogo o gol do goleiro você lembra me lembro rapaz também me lembro então Jorge essa é a grande alegria que a gente tem arranjar conquistar amigos e deixar o nosso trabalho na história porque está lá no Facebook o registro do seu trabalho para aqueles que amam o esporte Jorge nós queríamos ter deixado esse recadinho aqui para você pelo tanto que a gente gosta de juntar os nossos amigos e comemorar as nossas conquistas foi boa o lance aí foi legal né pois é rapaz aí a gente já se conhecia no rádio nessas narrações você trabalhando pela equipe do Iguatu eu aqui na região do Cariri eu ia a Iguatu você vinha aqui a Crato Juazeiro a gente conhecia e chegou o momento em que você teve que viajar viajou duas vezes você tem outra atividade também e ligou para mim e você sabe que um convite seu nós não podemos rejeitar e foi uma satisfação muito grande fiquei impressionado com aquele trabalho que é feito ali no Alto Alegre trabalho muito bem feito o pessoal vai o estádio uma beleza a turma aparece e realmente é uma coisa fantástica espetacular e que os clubes deveriam os clubes aqui da região do Cariri e também de Fortaleza desse trabalho que é feito ali porque ali eu acredito em muitos craques para outras para outras regiões eu acredito que para ir para o Iguatu também para o time do Iguatu então é uma beleza esse trabalho que é feito e é feito em outros locais dessa região de vocês meu Carlos muito bem Jorge a gente é que fica feliz com a sua participação o Major Oliveira mandando um abraço aqui para a gente obrigado Major ele está sempre acompanhando o nosso trabalho também o Antônio Dias agradecendo as palavras que foram ditas aqui bom nós não temos um gol do Cícero ainda porque ele não fez a narração nem do João para mostrar mas nós temos aqui um amigo que vai colocar aqui fazer aqui um pequeno depoimento é um amigo do coração é um daqueles caras que a gente tem o maior respeito porque são as pessoas ele faz parte do grupo de pessoas que acreditam na Iguatv eu não posso deixar de agradecer aqui ao doutor Gilmário Primo espaço que ele abriu para a gente ao Tales no Juvinão o doutor Gilmário Primo que eu me refiro lá no Alto Alegre o Antônio Filho no São Pedro o que o Deus Ivan fez por nós Iguatv levando para o Icó hoje é uma marca no Icó e o Geandro Cacá o Joelson lá no Icó fez o programa com a gente semana passada espetacular Joelson mora no nosso coração é amigo a gente fica arranja amigos e o Geandro Cacá é outro cara que abriu portas para a gente né e eu quero aqui colocar o Geandro que ele quer falar também dentro do nosso programa uma participação do Geandro para nós que não deu certo ao vivo no programa passado mas ele mandou o seu vídeo agora e a gente vai ouvir vamos lá Geandro Cacá é um dos recentes de esportista que vem tomando de conta de todo o cédulo e da região aqui em centro-sul apoiando tudo quanto é time é uma referência e ele fala aqui no bate-bola da Iguatv boa noite meus amigos da Iguatv tudo bem passando aqui para agradecer a Iguatv pelo esse momento que a gente estamos passando né nesse país não no mundo inteiro né e Iguatv está nos trazendo o esporte à tona novamente e queria aqui deixar meu abraço ao Luiz Glauber Tércio Júnior Deus Ivan Macedo esse não tem igual viu e ao meu amigo Cícero Souza então eu queria fazer uma pergunta a vocês aí qual foi a partida ou o gol mais emocionante que vocês já narraram pessoal a pergunta interessante esse é o nosso querido eu vou começar quem quiser responder eu vou deixar aberto no ar quem quer começar a responder o gol que você mais se emocionou pode começar Deus Ivan você ou a partida que você narrou rapaz é o seguinte a minha história como narrador estamos iniciando agora primeiramente agradecer a Iguala TV a vocês e também a gente né eu tive a oportunidade de fazer duas narrações no Copão São Pedro lá em Jucaz categoria Master envolvendo duas equipes coense que foi o América e o Mercadinho e o Asiola e também agradecer a Rádio Papagaio FM pela oportunidade também é onde a gente também de vez em quando faz como a gente narra já que nós temos o nosso narrador principal que é o Dr. Irã Santos mas eu quero contar uma história Zinfran e aproveitando o Gêno Kaká mandar um abraço para ele e parabenizar por tudo que ele faz pelo futebol sedense e pela nossa região é o seguinte Zinfran tem esses jogos que eu citei aí pela Iguatv e alguns pela Papagaio FM mas essa história em dois eu estava na Arena Castelão olha só Zinfran e com o meu simples gravadorzinho fazer a matéria eu estava fazendo a cobertura de Ceará Bahia decisão da Copa do Nordeste em 2015 na Arena Castelão e por incrível que pareça eu tive a ousadia eu acho que é o meu jeito de dizer Zinfran eu estava por trás do gol do goleiro do Bahia ali no e fixo e eu narrei gol Charles zagueiro primeiro gol do Ceará de cabeça e depois o segundo gol do Ceará do Gilvan também zagueiro no qual o Ceará venceu pelo placar de 2 a 1 e foi campeão da Copa do Nordeste calma aí são narrações no plano B como diz o Cícero Souza com o meu gravadorzinho para não passar no programa é show de bola no outro dia na Papagrefe e outra ousadia também do narrador que o Silvio Flamengo acredita Deus Ivan João Ronaldo a gente participa da narração da Iguá TV Zinfran e outro jogo importante que eu não esqueço nunca foi Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa da Rússia na Arena Castelão eu fui com o meu gravador e na cara de pau como se diz o outro eu tive a honra de narrar os gols dois gols do Willian e um do Ricardo Oliveira Brasil 3 Venezuela 1 aonde começou a caminhada do Brasil para dar sequência à classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 então foram esses gols esses jogos de bala com o gravador agora a grande emoção mesmo para mim foi narrar pela Iguá TV aquele jogo lá aonde a equipe do Mercadinho Maceola e no Copão São Pedro aonde tivemos o empate de 2x2 o jogo do América também então aquelas narrações eu sempre gosto de curtir porque realmente fica marcado para a gente que está começando engatinhando como narrador esportivo então é um resisto de muitos gols porque o Jorge Pinheira é narrador consagrado é o cara então nós estamos começando agora por isso que eu fiz questão de começar na Arena Castelão e terminar lá na Vila São Pedro onde eu tive a oportunidade de narrar os gols de Mercadinho Maceola e os gols do Américas ô ô Deus Ivan só uma pergunta aqui Jorge você viu a narração do Deus Ivan não? acho que não né? viu não? não não tive a oportunidade aí muito bem Luiz Cláber também não viu não Luiz? não é o Cícero pois quem não viu vai ver agora Deus Ivan nós temos um gol também na narração do Deus Ivan vamos ver aí Deus Ivan o narrador show de bola aqui na Igua TV vamos lá bota aí o Rian pegou não é o que você falou mas é do jogo seguinte ok sai jogando a equipe do Mercadinho Maceole lá vai Dedé 3 Budega desafoga tira faz o lançamento mais o zagueirão do Neon de Tarrafas tira a bola sobou para Valdeir na meia cancha aqui do Neon de Tarrafas domina Valdeir com a camisa de número 15 tocou para o Grandinha é bom de bola esse jaqueta de número 2 trabalhou para o Menombela triangulação lá vai Grandinha bateu fez o cruzamento chegou Valdeir o gol pintando aí gol do Neon de Tarrafas Éder é o nome do gol Júnior deu o tapa sobou para o Éder Éder tocou com a perna direita e sacudiu a meta do goleiro Dé agora o Neon mas rapaz não foi gol do Ascioli que pena né Deus Ivan mas nós vamos ficar lhe devendo o gol do Ascioli no próximo programa a gente bota tá bom mas está feito a homenagem é porque a narração ficou muito boa Zilfran eu quero agradecer demais e eu aproveitei essa oportunidade essa audiência de estar junto com vocês nós cronistas esportivos ter essa oportunidade de passar esses momentos de muita emoção na narração como gravador e na narração através da Iguá TV e foi bacana demais também esse gol aí a gente que faz as narrações com muito amor e carinho pela Iguá TV eu fico muito feliz pelo homenagem Zilfran olha eu agradeço a gente vai fazer uma rodada agora de conclusão do programa nós temos uma audiência aqui legal né o futebol está parado é sim eu quero ouvir nessa rodada também o gol mais emocionante o jogo mais emocionante do Cícero e dos demais amigos mas Deus Ivan ficou aí o seu registro Cícero bom Zilfran com relação a ação em si eu fiz praticamente duas narrações confesso que não deu ainda para dessas duas narrações tirar aquele gol mais emocionante é preciso trabalhar mais umas 10 ou 15 narrações para assim conseguir ter aquele gol de estar né porém na parte de de pista digamos assim a gente tem uma larga experiência na questão de estar acompanhando os jogos então acredito que em breve teremos novas oportunidades e os jogos surgirão para que a gente possa fazer esse trabalho e ter essa emoção a mais para contar Luiz Klauber e você meu irmão lembra de algum jogo que marcou? Sim eu lembro muito né lembro por muitos jogos que eu transmiti mas antes vou mandar aqui um alô para o Gerando Cacá que através do Gerando ele que foi essa ponte né hoje eu estar aqui falando desse bate-bola com vocês Gerando aquele abraço muito obrigado aí que foi essa ponte né de migração aí com até chegar e hoje estou aqui outro também que teve essa parcela de competição foi o Elesson então mandou alô para ele também com certeza ele está nos assistindo foram muitos jogos que eu nacei e o que marcou foi em 1993 quando eu nacei Ceará e Vasco da Gama pela Copa do Brasil na época trabalhava comigo lá na Montevideo o Antônio Nery então nós dois fomos até Fortaleza transmitir esse jogo e teve até um 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 ouvinte aí né que falou que eu sou vascaíno nato então realmente com certeza eu sou vascaíno de coração então foi uma emoção muito grande eu a vitória do Vasco 2x1 diante da equipe do Carcelão e o gol do Bismarck o João cobrou falta e o Bismarck fez o primeiro gol do Vasco da Gama na vitória de 2x1 foi Bismarck e Hernandes fizeram os gols do Vasco da Gama então realmente foi uma emoção muito grande então foi esse o gol ainda hoje eu lembro né e de vez em quando eu escuto né a ação naquela e ainda em fita cassete né eu guardo com muito carinho foi esse o gol mais emocionante obrigado Luiz vamos ouvir o Jorge Piero qual foi o jogo do Icaza ou do Guarani pois é Zilfã Zilfã eu você sabe que já andei muito aí é narrando o jogo do Guarani e do Icaza fizeram muitos gols emocionantes mas tem um em especial é um jogo entre Casa e Fortaleza em 1995 eu trabalhava numa emissora aqui de Juazeiro do Norte não vou dizer o nome da emissora e você sabe que aquelas transmissões que a gente fazia com LP e eu cheguei no estádio Presidente Vargas quando eu entrei em contato com a emissora tentei entrar em contato com a emissora a emissora não tinha pago a conta telefônica e a empresa telefônica tinha cortado a linha nessa época pois é nessa época o presidente da PCDEC era o saudoso Gilvan Dias se lembra né do Gilvan Dias e o Gilvan me deu o telefone da PCDEC pra eu fazer naquela época e essa narração que eu fiz em casa em Fortaleza não tinha mais cabine e me colocaram no meio da torcida do Fortaleza o Eliezer que era aquele meio atacante era ídolo do Fortaleza e o Kleber Lavour tinha trazido o Eliezer aqui para o Icasa em 1995 o ano que o Icasa foi vice-campeão cearense e a bola que ele pegou ali ele pegou antes no campo do Icasa e chutou e a bola foi lá pro ângulo reto entrou lá onde a coruja dói e eu grito esse gol no meio da torcida do Fortaleza como é que pode rapaz e quando gritei o gol e os torcedores do Fortaleza eles ficaram olhando pra mim e você tem ideia do que eles falaram né o que eles disseram seu fim daquela outra foi esse foi esse aí eu vou falar o meu aqui rapidamente até Rian me lembrou nós o jogo não vou falar o gol o jogo assim pra mim mais emocionante foi a vitória Iguatu 4x0 sobre Maracanã sobre o Maracanã que é de Maracanã lá em Horizonte o 4x0 que deu o acesso ao Iguatu pra Série A então espetacular a festa dois de Otacílio Marques um de Ciro zagueiro e um de Otacílio Neto de longe né bom então foi um jogo quando eu disse que o estádio era quadrado na verdade era retangular o campo mas formou-se um quadrado lá agora tem um jogo do avião que um amigo meu foi pra Calcaia que essa história aí depois eu vou contar viu e teve outro jogo que um amigo meu que está aqui entre nós quatro sabe que ele ele foi lá pra trás com aquele gravador dele e é fora mim tem mais quatro então ele foi com o gravador dele quando ele chegou lá o cabinha da federação Jorge botou ele pra correr disse assim ó aqui não não sei repórter não pois entrevista só quando você é terminado aí eu peguei o microfone sem fio ele disse leve esse microfone aqui aí você fica lá com o seu gravador e o microfone aí ele ficou então com o microfone sem fio desligado ele enganou o camarada lá e fez as matérias por aí você tira quem é gente o camarada o camarada esse camarada lá da federação era um baixinho era enjoelho era chato pra caramba meu amigo aí mais era de lascar era rapaz deu muito trabalho a nós gente ó mandar um abraço aqui para o Eduardo Marcelino ele é de grangeiro e tá acompanhando a gente Eduardo Marcelino aí mandando um abraço pra todos nós Leuda Bezerra é outra tia minha mora lá em São Paulo pessoal acompanhando Titio e Dila também Francisco Melo boa noite meu amigo Deus Ivan estou ouvindo em São Paulo né Capão Redondo mandar um abraço aí para todos vocês o nosso querido Antônio Filho dizendo que realmente tem que olhar os melhores campeonatos para a gente aprender e poder fazer melhor o Carlos Luciano continua conosco e a todos os amigos eu acho que agora é a hora da gente concluir o nosso programa é muito feliz e pedindo que cada um faça aí na sua fala de encerramento seus agradecimentos mas inicialmente o agradecimento maior é nosso da Iguatv pela participação de vocês pena que é muita você espera demais né fala pouco não dá tempo participar muito mas para nós foi muito gratificante ter vocês aqui também o Rio de Lacerda e todos que participaram com seus recadinhos fiquem à vontade pessoal quem chamou? eu fui eu eu queria mandar um abração lá com o Eduardo Marcelino Eduardo Marcelino e parece que o Eduardo é filho do meu amigo sanfoneiro Pelé sanfoneiro Ray Bon e joga futebol esse menino joga um futebol bonito viu esse menino não sei como esse rapaz não se tornou profissional ô Jorge aproveita para fazer os teus agradecimentos também querido e quero dizer que para a gente uma grande alegria tirar o seu tempo apesar de que a gente está confinado está respeitando a quarentena mas tirar o seu tempo para dedicar aos amigos da Iguar TV Iguar TV começou o Jorge o programa com 25 mil 845 seguidores nós estamos completando 3 anos dia 21 de abril dia 21 agora quer dizer nós estamos crescendo 12 mil seguidores por ano uma TV que só fala de esporte e alguns eventos mas principalmente esporte aqui não se fala de violência aqui não se fala de política não se dá cobertura ao sensacionalismo é esporte então para a gente é imensamente gratificante ter você no meio desses nossos seguidores e ter participado aqui conosco Jorge Pois é Zilfran é uma redundância dizer que essa emissora é realmente líder de audiência porque a gente conhece esse trabalho que você faz o carinho que você tem por esse programa esse trabalho aí que você faz ao lado do Rian do seu filho que é uma pessoa espetacular ao lado do Luciano ao lado do Rio do Lacerda e me deu uma oportunidade hoje de conhecer o Deusimar Macego lá do Icó o Luiz Calber o Cícero eu já tinha tido a oportunidade de conhecer lá no Alto Alegre agradecer a você que realmente é um amigo que eu tenho é um amigo que eu fiz no futebol e dizer a você Zilfran que vou estar sempre na sua missão quando você precisar do amigo é só dar um telefonema que você sabe que é nossa amizade aí eu vou usar que ele não foi achado em calçada alta dia de sexta-feira feliz em participar dessa mesa redonda um abração para todos os telespectadores esse pessoal que acompanha a gente no Brasil inteiro fora do país e dizer mais uma vez ressaltar esse trabalho que vocês fazem aí no Iguatu e quando precisar do amigo eu vou estar sempre à sua disposição meu caro Zilfran olha o Rio está mandando um grande abraço disse que foi muito gratificante trabalhar com você viu muito bom é o cara quem gostou muito de você também foi o organizador doutor Gilmário Prime viu grande abraço olha a Samara Catini ela a Samara Catini Pereira Bispo ela é lá de Mossoró na terra do Otacílio Marques para que a gente manda um grande abraço aí para o Otacílio Marques Otacílio que também grande artilheiro jogou Iguatu e poderá jogar sem sombra de dúvida sempre deixou portas abertas Ronaldo está dando piada aí é Ronaldo vai dormir um grande abraço para o amigo João Ronaldo agora já que falamos em Cedro tem um Cedrã esse aqui acompanhando Naldo Josinaldo ele é de Cedro mas está ouvindo lá em Senador Pompeu falar em Cedro vamos pular vamos falar com Luiz Cláudio Luiz Luiz queremos ver você narrando aqui na Iguatv em breve se Deus quiser se cuide vamos manter esse pique outro dia a gente participa de novo aqui para nós uma grande alegria o Giandro está de parabéns por ter feito esse aponte entre a gente para que a gente pudesse se conhecer e pode ter certeza que foi muito gratificante tê-lo aqui dentro da nossa programação esse abraço é para você meu irmão pois é Zilfran estou feliz demais com essa participação aí na Iguatv nesse bate-bola e eu só gosto de agradecer realmente foi uma coisa que vai me marcar igualmente me marcou a minha primeira trânsito foi na rádio na rádio Cidade hoje Liberdade então esse momento decidido e hoje também vai ficar marcado e só tenho que agradecer a você Zilfran e toda a equipe aí da Iguatv e também os colegas que participaram hoje o Cícero o Jorge I o Deus Ivan e o Renan todos aí realmente só resta agradecer e parabenizar por esse brilhante trabalho que vem fazendo aí no rádio divulgando o futebol amador que isso só tem a engrandecer o futebol as rádios e agora esse veículo importante que é a Iguatv que veio para engrandecer cada vez mais futebol aqui não só de tudo mas de toda a região não só o amador mas como também o profissional e o Iguatú eu que disseram o vizinho aqui a Iguatú torcer para o Iguatú que possa fazer uma grande campanha aí na no Cearense que possa conseguir na Série B que possa conseguir também o seu acesso a gente torce por isso que é vizinho aqui de Cedro Iguatú é a capital aqui do Centro-Sul e também mandar um alô para o Elialdo que está lá em São Paulo nossa amiga Elialdo Elialdo está lá em São Paulo está assistindo então valeu Elialdo aquele abraço e mais uma vez para o Gerando Cacá outro que eu não podia esquecer também o lá na Vaca Morta o Berto grande amigo realmente ele está nos ouvindo mandei também o mandei o áudio para ele que ia participar do programa e ele disse eu vou assistir então realmente o Berto aqui abraço tudo de bom e isso viu é agradecer a narração é o momento que voltava o futebol e tivemos um jogo que a gente possa transmitir e comunicar que eu tenho o maior prazer em narrar esse jogo aí pela Iguatú valeu aquele abraço um abração valeu vamos agora para o Cícero e o Naldo Josinal disse que é do Angico viu pronto meu amigo é o João Ronaldo está mandando um abraço aqui para o Tony Alvarez grande figura nosso amigo Tony Alvarez obrigado Tony Alvarez Tessio Júnior amigos também que sempre colaboraram conosco aqui com a Iguatv Cícero nosso repórter grande amigo se Deus quiser vamos levar a Iguatv a sede Cícero nós fomos no Alto Alegre e fomos naquela comunidade eu não sei se é Fortuna lá onde a gente teve Fortuna não é Cícero? onde a gente nos encontrou lá também então um abraço pessoal do Fortuna pessoal do Alto Alegre e obrigado a você por ter participado conosco aqui da nossa jornada prazer enorme tê-lo sempre bom Zilfran a satisfação é minha participar desse momento e você de forma breve vou fazer algumas colocações e você falou o nome de Tony Alvarez eu vou já contar uma historinha envolvendo o Tony Alvarez mas antes só dizer que eu me afastei o ano passado da Rádio Cultura agora FM mas eu me entrei lá na Rádio Cultura ainda em final de 2006 pra 2007 e na época quando eu fui na Rádio Cultura tinha um programa de esporte por nome de Bola na Rede apresentado pelo Washington Pirreiro inclusive irmão do amigo Jorge do Pirreiro e nesse dia que eu fui pra participar do programa acabou que eles não puderam ir e aí o rapaz que fazia a área a parte de sonoplástica disse não se você quiser eu coloco lá e você passa o recado e aí assim foi que iniciei a minha carreira no rádio depois fiquei dois anos com o Washington em 2009 assumi um programa de esporte onde fiquei até setembro do ano passado e por motivo de outros trabalhos estudos enfim eu acabei tendo que me afastar porque o tempo já não estava mais sendo suficiente pra isso com relação ao Tony Alvarez eu não tive o gol assim digamos a emoção de narrar o gol mas em 2011 as histórias aí do Deus Ivan e do Jorge Pinheiro acabaram também aqui me despertando um acontecimento onde eu estava fazendo parte dessa novela onde a gente foi pra transmitir a final do internet do Presidente Vargas lá em Fortaleza porém tínhamos que chegar bem antes pra ver a questão de credenciamento pegar um colete pra poder trabalhar e eu infelizmente não tive esse tempo hábil pra isso e aí ficou na portaria entra no entra e resumindo quando eu entrei o jogo já estava rolando eu já entrei já com o psicológico já não estava também muito bom então não tive a criatividade do Deus Ivan de ficar mesmo com gravadorzinho atrás do gol nem a coragem do Jorge que veio pra ficar no meio da torcida e narrar o gol então resumindo essa história o final do jogo foi que já nos assistiram conseguir pegar ali algumas entrevistas na época representante aí da Rádio Cultura ainda AM aqui no nosso município o Tony Alvarez foi comigo na época ele ia ir na MAIS FM é um pouquinho também da minha história como eu comecei no rádio depois lá em Fortaleza também que as deixas dos concorrentes aí acabaram despertando aqui também pra mim esses acontecimentos no mais só agradecer a você seu fã um abraço aí pra o Jorge um abraço pra o Luiz um abraço um abraço aí pra o Rinhão pra o Suquitinha pra o Rilo enfim há muita gente enfim a família é grande a cada um de vocês é família é grande né a gente acaba deixando um sem ganhar presente mas eu tenho que agradecer a cada um de vocês estaremos aqui sempre à disposição né sempre que você precisar seja para participar desse bate-bola é só chamar Leu Cícero Deus Ivan Macedo olha o José Mota tá dizendo o seguinte boa noite Zilfran vocês são 10 e é com a participação do meu amigo Deus Ivan aqui do Icó ficou melhor ainda é Zé Rosa da Carnalbinha de Icó aproveitado Deus Ivan e Jorge Luiz e Cícero o que eu mais ganhei durante 20 anos de olho na bola na Rádio Liberdade um ano na Rádio Jornal fazendo transmissões com o Bel Paulino e agora esses anos completando 3 aqui 24, 25 anos de rádio e TV foi amigos e se tem um cara que conquista amigos chama-se Deus Ivan Macedo Deus Ivan quero só encerrar aqui com você lembrando que nosso momento mais recente foi lá na Copa antes da final do Icó claro foi lá na confraternização na Copa M lá do Conjunto M quando nós jantamos lá no terreiro mas aquele casal que eu queria que você mandasse um abraço não é prato na mão aquela coisa bem caseira bem amiga aí ali mostra o quanto a gente é querido não é Deus Ivan é verdade um abraço a seu Luiz Estrela que é soube do nosso professor Nildo onde ele teve a honra e o carinho de receber tão bem a equipe da Icó TV e você lá junto com o professor Ayrton Melo com essa humildade também que você tem abraçando assim seu Luiz Estrela e uma recepção tão carinhosa com a negada do M para com a equipe da Icó TV eu aproveito e mando um abraço Zé de Rosa um dos grandes organizadores organizador da Copa São Pedro lá na Carnalvinha eu aproveito e mando um abraço a Geraldo lá no Capitão Mó no Capitão Mó não lá no Capão Redondo São Paulo ligado com a gente e o Odilon Melo também que sempre está ligado com a gente também o amigo Geraldo Baltazar em Brasília também que é parceiraço nosso sempre está ligado nas Jornadas Esportivas da Icó TV o Wagner lá em São Paulo também o Wagner Vaqueiro também e abraçar a todos e o Fran e dizer que foi um prazer bacana demais participar desse Bate-Bola contar a nossa história para os amigos do Bate-Bola da Icó TV ter a participação você como o mentor de todo esse programa você que é o nosso presidente você que é o cara que a gente tem o maior carinho e o maior respeito eu quero agradecer demais a você quero também mandar um abraço ao Rio do Lacerda ao Jorge Pinheiro como é bom conhecer pessoas novas tão vitoriosas numa carreira tão brilhante como o narrador como o Jorge Pinheiro lá de Juazeiro do Norte o Luiz Cláudio é do Cego cidade pertinho aqui da gente citou nomes que a gente conhece e tem um carinho muito grande como o do Rivelin do Tales do Ellison do Gilberto Barbosa da Vaca Mota esse é o Luiz Cláudio o Absalão o meu amigo Cícero o Absalão também que é uma pessoa maravilhosa rapaz e o Cícero Souza lá de Vazaleg também que é um camarada que se identifica com o futebol amador porque tem história e com a imprensa também Zifran então você nos dá essa oportunidade você reúne você reúne hoje o Cariri o Vale do Salgado e o Centro Sul nesse bate-bola dentro de casa da Iguatv isso é importante e o mais importante de tudo para finalizar Zifran agradecer demais essa oportunidade de ter contado essa história eu sabia que uma hora eu ia contar e aproveitando essa audiência maravilhosa do bate-bola da Iguatv desse gravador nesses jogos que eu citei realmente das narrações que eu fiz com a Iguatv ficou bacana demais e para finalizar vamos mandar um abraço para João Ronaldo e um abraço toda negada da Iguatv dizer a João Ronaldo que hoje nós temos mais de 25 mil seguidores e lá em Calcaia quando o Zifran Lima estava narrando Deusvão Macedo na reportagem mas juntamente com o Dijacir Araújo Sulquitinha era o nosso câmera e o Rian Saimon era o nosso técnico foi aonde Zifran Deijinha além de ter estourado naquele dia com um belo trabalho ele viu o avião e todos nós vimos o avião lá no estado Raimundano em Calcaia Zifran Lima foi ali onde nós conseguimos 10 mil seguidores pois é 10 mil seguidores começou ali viu o jornal então Deijinha além de ver o avião a gente briga com Deijinha e com Tocan e o avião passou e naquele dia a Iguá TV chegou aos 10 mil seguidores a vocês Zifran Lima muito obrigado ao Rian Saimon a todos que participaram desse bate-bola da Iguá TV uma boa noite a todos que estão com a gente até neste momento muito obrigado Zifran e uma boa noite a todos muito obrigado Deus Ivan essa história do avião rapaz é engraçada demais eu Deus Ivan e Dejaci pela ordem Dejaci Deus Ivan no meio e eu do lado a gente fazendo a entrada Jorge e Luiz e Cícero a entrada só o aquecimento ao vivo pela TV né mas era começo ainda né e em determinado momento Dejinha não estava falando quem estava falando era eu aí ele deu uma olhada assim pra cima e passou aquele aviãozão grandão ele falou Deus Ivan Deus Ivan e Deus Ivan não esquece isso mais nunca rapaz olha estamos ao vivo estamos ao vivo e isso ali são as resenhas não tem coisa melhor do que você juntar um grupo de amigos isso aí vocês sabem você colocar no carro indo pra uma cidade pra outra cidade transmitir um jogo retornar é só resenha gente com esse clima de alegria eu queria aqui agradecer a cada um de vocês pela participação ao João Ronaldo que mandou o seu ouvido ao Ivanildo nosso árbitro ao Suquitinha ao Humberto Agostinho também ao Antônio Filho lá do São Pedro do Norte agradecer ao Ayrton Mello professor Ayrton Mello boa recuperação um abraço pra você querido ao doutor Gabriel presidente do Iguatu ao Luiz Vasconcelo diretor da Rádio Liberdade ao Joel Freitas lá de Vaz e Alegre obrigado meu amigo e também ao Thales do Angico olha só além do Geandro Kaká que entrou também com seu vídeo olha só quanta gente que participou além desses baluartes aí o Deus Ivan o Cícero o Glauber Glauber e o Jorge Pinheiro gente um grande abraço em meu nome em nome do Rian em nome de toda a família Iguatv o nosso agradecimento um beijo no coração e a gente volta a se encontrar a qualquer hora tá bom vamos aos 26 mil seguidores da Iguatv essa WebTV que é a WebTV do esporte boa noite um abraço fiquem com Deus e a gente volta